Tá louco, a minha mãe É, pra ver eu sei lá Se eu me engano Que te encontrou a voltar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Se eu jogo alguém Se eu fumo de outra cama Mas me abraça com ternura E por aqui me ama Tenho te esquecido tanto No lugar onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra cá Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aquele que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me adora É aqui que na rua ninguém me adora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu consigo ver o que antes não via Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua ninguém me adora